Fala pessoal, beleza? Hoje a gente tá aqui na Chapada Diamantina em Lençóis e a gente vai aproveitar pra gravar um pasta and roll especial aqui porque a galera aqui do Pouso da Trilha é sensacional, todo mundo, muita gente boa e eu tô aqui com a Ciara e ela vai me ensinar a fazer um recheio de palma, carne de sol e queijo coalho a gente vai fazer um rondele com esse recheio e, meu, tenho certeza que vai ficar muito bom a gente tá aqui com a palma já cortadinha a carne também, ó, eu já piquei a carne, a gente já deixou ela pronta pra usar a cebola também tá picada e aqui o queijo coalho picadinho também tudo enquadradinho pra facilitar no recheio então vamos colocar aqui um fio de óleo aí você pode usar azeite, se você preferir manteiga e agora ela vai colocar aqui já direto a carne pra dar uma refogadinha então pra refogar a palma a gente vai colocar aqui um fio de azeite vai dar uma douradinha na cebola e... e colocar a palma e colocar a palma então vamos lá e aí a palma é muito usada assim na culinária, em várias coisas, esse negócio que você já desde criança é acostumado a comer, né? é, desde criança aqui a gente já comem palma e dá pra fazer o quê? como vocês comem palma geralmente assim? ou ela? olha, eu vou com um pouco de sal e depois a gente passa ela no escorredor, depois a gente refogra aqui na cebola geralmente, às vezes tem gente que gosta mais temperada, outros gostam um pouco menos de tempero mas come ela sozinha também ou sempre ela tá misturada com alguma coisa? pode comer ela sozinha também, aí vai do gosto que nem um legume, uma verdura, que é normal e a palma na verdade é um cactus, né? que houve aquele cactus meio que parece uma orelha assim redonda, não é? então, muito legal muita gente tem esse lance assim, essa ligação com uma fase muito ruim de fome e tudo mais mas assim, turisticamente falando, a palma é incrível, todo mundo adora, só come isso aqui eu nunca vi em nenhum outro lugar assim, pelo nordeste assim, de você ir pro interior e comer palma isso é daqui da região da Chapada mesmo é bem típico da região, que legal é porque eu acho que é, tipo, muito quente, né? não tem, sei lá, chuva também não precisa de chuva, exatamente, é cacto, né? super resistente, é da Catinga mesmo, né? aí, ó, o segredo do recheio dela tá aí no cominho já refogamos aqui a cebola e agora vamos colocar a palma e aí 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 então e aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, vou finalizar aqui com um molho basílico, que é um molho ótimo pra você usar pra qualquer recheio. Então se você quiser ver a receita, é só você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. E ao invés de colocar parmesão, eu vou colocar o requeijão, que é bastante utilizado aqui na região também. Hum, ficou bem gostoso mesmo. Parabéns, hein? Adorei aprender esse recheio novo, cara. Muito legal mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de dar like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag PastanRow. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!